Bom gente, vamos para mais uma questão de vestibular aqui, dessa vez é da UFMG, a raiz da equação y menos 1 vezes y mais 1 menos y menos 1 ao quadrado mais 2 igual a 9 menos 7y, pertence ao conjunto, a gente vai descobrir aí, tá? Aproveitando, se você está gostando dos nossos vídeos aqui, o seu like é muito bem-vindo, tá? E se inscreve aí, se estiver gostando também, tá? Para continuar acompanhando nossos conteúdos aqui, que eu sempre estou trazendo umas novidades aí para vocês, tá legal? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa questão. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente simplesmente vai multiplicar aí esses monômios, né? Esses termos aí, então vamos lá. Vamos colocar aqui, y menos 1 vezes y mais 1 menos y menos 1 ao quadrado mais 2 igual a 9 menos 7y. Então aparentemente ela parece difícil, tá? Devido ao número de termos aqui, mas vocês vão ver aqui que ela é bem simples de ser resolvida, tá? Então simplesmente a gente vai multiplicar aqui todos esses termos, tá? E aqui o que está elevado ao quadrado, obviamente a gente vai abrir esse monômio aí, tá? Então vamos começar aqui, a gente faz aqui a distributiva, tá? De cada um desses termos aqui, desses monômios. Então vamos lá, y vezes y vai dar y ao quadrado, y vezes mais 1 vai dar mais y, menos 1 vezes y, a gente já pode colocar aqui menos y, tá? E menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Agora vamos aqui, eu vou abrir um colchete aqui porque esse sinal de negativo aqui vai fazer toda a diferença, tá? Essa é a pegadinha dessa questão aqui que muita gente se embola, tá? Então primeiro a gente vai resolver aqui o que está dentro, na verdade a gente vai abrir aqui essa potência aqui, tá? Então a potência é esse termo aí multiplicado por ele mesmo, tá? E mais 2 igual a 9 menos 7y. Vamos descer um pouco aqui. Vamos lá, é, y ao quadrado mais y menos y, aqui vai dar 0, tá? Menos 1, menos, agora a gente vai resolver o que está aqui dentro desse colchete, tá? Então a gente mais uma vez faz aqui a distributiva, tá? Mais conhecida como chuveirinho. Então vamos lá, né? y vezes y vai dar y ao quadrado, y vezes menos 1, menos y, menos 1 vezes y dá menos y, e menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Fechamos aqui o colchete. Mais 2 igual a 9 menos 7y. Vamos lá, né? Agora a gente vai fazer o processo aqui com o sinal de negativo, tá? y menos 1, agora esse sinal de negativo aqui é meio que uma distributiva aqui também, tá? Então a gente vai distribuir esse sinal de negativo aqui para todos esses termos que estão aqui dentro do colchete, tá? Aqui a gente já pode resolver menos y, menos y vai dar menos 2y, tá? Então vamos lá. Vamos distribuir aqui o sinal de negativo aqui para o menos y ao quadrado. Agora para o menos 2y, menos 2y vezes o sinal de negativo aqui, ele vai ficar positivo, tá? Então vai ficar mais 2y. E por último aqui o sinal de positivo desse 1, ele vai se tornar negativo, tá? Já que a gente está multiplicando aqui pelo sinal negativo. Lembrando que isso aqui é meio que um 1 invisível aqui, tá? Se você colocar em consideração isso aqui, pode ser que fique mais fácil aí para você entender, tá? Então a gente já distribuiu aí o sinal de negativo para todos. Vamos repetir aqui o resto que está faltando. Mais 2, igual a 9 menos 7y. Vamos lá, vamos decimar um pouco aqui. Bom, aqui y ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui vai dar zero, tá? Agora aqui vamos repetir esses outros termos, tá? Menos 1 mais 2y, menos 1 mais 2, igual a 9 menos 7y. Eu gosto de fazer bem detalhado aqui, tá? Para ficar bem mais claro aqui para o pessoal que está com dificuldade aí entender, tá? Então, menos 1, menos 1, vai dar menos 2, tá? Menos 2, mais 2, isso aqui vai dar zero, tá? Então eu fiz isso aqui, tá? Menos 1, menos 1, mais 2, isso aqui vai dar zero, tá? Então sobrou aqui 2y, igual a 9 menos 7y. Agora vamos fazer o processo aqui. Tem gente que gosta de passar para um lado e para o outro, tá? Mas eu gosto de fazer detalhado aqui para vocês verem como é que o processo se dá aqui. Então a gente quer isolar y em apenas um lado da equação aqui, tá? Então ele está aqui presente nos dois lados. Então a gente vai fazer meio que esse 7y, esse 7y aqui, esse menos 7y aqui, passar para o lado de lá positivo, tá? Para facilitar a nossa soma. Então a gente vai somar ambos os lados aqui por 7y. E vocês vão ver aqui que aqui é a mesma coisa que... Então aqui dá zero, tá? E 7y mais 2y, 9y é igual a 9, tá? Eu fiz a mesma coisa aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu passar o 7y para o lado de cá, tá? Foi mais ou menos assim, 2y igual a 9 menos 7y. Então eu passei 2y mais 7y. Simplesmente eu fiz isso aqui, tá? Esse é o processo aqui que o pessoal geralmente usa, tá? Porque é mais rápido. Bom, a mesma coisa que a gente pode fazer para colocar o y aqui separado, tá? Já que a gente quer encontrar o valor dessa incógnita. Então a gente multiplica ambos os lados por 1 sobre 9, a fim de isolar esse y aqui, deixar ele sozinho aí, tá? Então, aqui vai ficar 1, né? E aqui também 1. Então o resultado, y é igual a 1, tá? Essa é a nossa raiz. Então agora a gente vai lá nas alternativas, tá? Então tá aqui. Aqui conjunto ele pertence. Então tá aqui marcado. Então tá aqui o conjunto A, 7 sobre 5, não é esse. O conjunto B, 11 sobre 5 e 0, também não é esse. O conjunto C, 1 e 2, tá? É esse aqui. Vamos ver as outras alternativas aqui. D também não é, que é menos 1 e 9. E E também não é, que é 0 e 3. Então a resposta correta aqui é a letra C. A raiz pertence ao conjunto de 1 e 2. Então tá aqui a resposta dessa questão. Então pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos com mais exercícios aqui resolvidos. Beleza pessoal? Um abraço, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.